Olha que broxô de vez. O Elo Mosquito arregou de vez e viu que aqui não é a republiqueta de bananas que ele achava que é. Alexandre de Moraes já pegou os mais de 7 milhões do X-Brasil e o mais de 11 milhões da Starlink e já mandou transferir esses valores para o Banco do Brasil para a conta da União, do ente federado União, os valores que foram apreendidos em decorrência das desobediências de ordens judiciais por parte do X-Brasil. Todos esses valores já foram para a União, foi para o Banco do Brasil. Engraçado que a ordem é dada e os bancos já obedeceram. Tudo certinho, né? Tudo certinho. Não é vesta, que nem o Elo Mosquito aqui? Aí não foi desbloqueado o X ainda, só será desbloqueado se houver a obediência das ordens judiciais. Qual ordens, Andréa? Derrubar os perfis que foram dadas ordens judiciais para derrubar perfis que estavam publicando ataques à democracia, ao sistema eleitoral, ataques antidemocráticos, uma série de perfis em que a Suprema Corte deu ordem para o X-Brasil derrubar o perfil e eles não derrubaram. Isso gerou as multas. Aí você falou, Andréa, mas já foi paga as multas? Não vai restabelecer o X? Não vai restabelecer o X. O pagamento das multas, meu querido, que foi o dinheiro aprendido, não foi pago por vontade, foi aprendido por Alexandre Moraes. E esse dinheiro já foi para a União também. Por quê, Andréa? Sendo que o processo está rolando ainda, é porque não cabe mais recurso. Os advogados perderam o prazo para recurso, entraram com o mandato de segurança, que não era a via eleita correta juridicamente, caiu no colo de Cristiano Zanin. Cristiano Zanin, no mérito, disse que, para além de não ser o instrumento cabível, a ação cabível, porque não caberia uma ação autônoma. Eles tinham que entrar com recurso na ação originária, que tem como relator Alexandre Moraes, e que, inclusive, foi confirmada pela primeira turma. Todos os cinco ministros da primeira turma concordaram com a decisão de Alexandre Moraes. Então, o recurso tinha que vir para a primeira turma, mas eles ali tentando causar uma balbúrdia, a partir do momento que uma ação autônoma com o mandato de segurança cai em outro ministro, se lascaram. Cristiano Zanin disse que Alexandre Moraes estava certo na sua decisão e arquivou o mandato de segurança porque não era a via eleita correta. A correta era entrar com recurso. Aí tem uma outra ação aí, correndo paralelamente, do partido novo, também tentando causar a balbúrdia do processo, entrou com a ação autônoma, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, tentando uma decisão divergente para um outro ministro. Caiu no colo do gabinete Nunes Marques, Nunes Marques disse que essa situação, na opinião dele, segundo o que ele despachou, tem que ser decidido pelo plenário. Aí ele mandou intimar o procurador-geral da República para saber a opinião dele e também mandou intimar o advogado-geral da União. O procurador-geral da República já se manifestou e disse que tem que ser arquivada essa ação, que a decisão da primeira turma ela equivale à decisão do plenário que já foi decidido pela primeira turma e pronto, acabou, procurador-geral da República, Paulo Gonê, e que não tem que ter análise mais nem pelo plenário e que deve ser arquivado. Esse foi o posicionamento de quem? Do procurador-geral da República, Paulo Gonê, na ação que Nunes Marques pegou ali, eu relatou, na ação de descumprimento de preceito fundamental. O advogado-geral da União também se manifestou no mesmo sentido, no mesmo sentido. Inclusive, ele intimou, intimou não, porque ele não tem essa capacidade de intimação de outro ministro. Ele notificou a Moraes caso ele queira se manifestar. E a Moraes já se manifestou, já está decidido pela primeira turma, que tem a capacidade como plenário e que não tem que ter análise nenhuma. Agora, claro que quem pode decidir isso, se vai para o plenário ou não, é o ministro Luiz Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, que tem a pauta na mão. E Luiz Barroso sinalizou que não vai colocar no plenário, que isso já foi decidido, pronto e acabou pela primeira turma. Agora é o quê? Para que o X seja desbloqueado, obedecer as ordens judiciais, bloquear todos os perfis e apresentar uma pessoa física, natural, que seja o representante legal do X Brasil aqui no Brasil, caso ele queira que volte o sinal do X e a empresa volte a reestabelecer as suas atividades aqui. Precisa obedecer as ordens judiciais e precisa ter um representante legal que seja o responsável pelos atos e fatos praticados pela empresa dentro do território nacional, como qualquer empresa, como qualquer entidade jurídica precisa ter no território nacional. Obviedades que nesse mundo de mentiras, de fake news e de teorias de conspiração, a gente precisa falar e repetir o que é redundante, porque parece que o redundante hoje não é mais redundante, é relevante, diante de tamanhas mentiras e desinformações que têm propagados aí nas redes sociais aos montes, não é? Mas é muito interessante, né? Eu acho que o elo mosquito se lascou. Se lascou. E o que eu acho? Eu acho que é pouco, meu querido. E outra coisa, se tiver alguém que acha que esse homem está defendendo liberdade de expressão, ele não está defendendo liberdade de expressão, ele está querendo colocar o seu poder e as suas garras aqui no país, só que se lascou. Ele não sabia que tinha um Alexandre de Moraes e se lascou. Oh, meu pai, oh, que vergonha. Mas a vergonha maior, eu tenho que dizer, viu, meu querido, minha querida, é para quem ainda defende um cara desses. Oh, que vergonha. Tem que ser muito michu-churuca, tem que ter um complexo de vira-lata muito grande para defender um picareta desse aqui, viu? Tenha santa paciência. Olha aqui, meu querido, minha querida. Foragido sendo eleito, olha aqui, um monte de foragido do dia 8 de janeiro, eleito, eleito não, né? Candidato. PF prende candidato a vereador foragido do 8 de janeiro. O Marcos Pereira, de 48 anos, foi detido no Paraná, tinha mandado de prisão em aberto desde novembro de 2023. Foi lá no 8 de janeiro, aprontou, fez o terror, atacou o sistema eleitoral, nas redes sociais dele, atacou o sistema eleitoral, disse que tinha fraude nas urnas, que não sei o quê, papapá, e tentando ser eleito pelas urnas. Olha aqui, fez o registro da candidatura dele para ver se conseguia ganhar, e tem mais, viu? Tem mais gente aí que vai ser presa, que se tornou candidato e tem mandado de prisão em aberto pela tentativa de golpe. Eu não entendo esse povo, eles vivem em crise. Ô, central, me ajuda? Não tem fraude, gente? Se tem fraude nas urnas do tal do código fonte, pelo amor de Deus, como que eles querem ser eleitos se tem fraude? Ah, entendi. É tipo os picareta do PL, não é? O PL teve a maior bancada eleita de deputados federais, eu acho que da história. 99 deputados federais foram eleitos em 2022, partido do Bolsonaro, do PL, que entrou com a ação no Supremo Tribunal Federal em 2022 para anular mais de 250 mil urnas os seus votos. Mas eles foram eleitos pelas urnas, entraram com a ação para derrubar os votos das urnas, porque tinha fraude nas urnas. Mas só tem fraude, presta atenção, presta atenção, só tem fraude quando eles não são eleitos. Quando eles não são eleitos, tem fraude. quando eles são eleitos, não tem fraude. É por isso, meu querido, que eles tiveram que pagar 22 milhões de reais de multa por litigância de má fé. Foram eleitos pelas urnas, entraram contra as urnas sem apresentar prova nenhuma, acionando o judiciário, PGR, todo mundo por uma situação que é uma furada, que é uma mentira, que é uma fake news, que é uma teoria de conspiração de manipulação de gado. Aí Alexandre Moraes falou, eu vou dar 22 milhões de multa para eles. Foi multado e tiveram que pagar, inclusive. Percebeu a cretinice? Percebeu a canalice desse povo? Eu vou falar uma coisa para vocês, essa vida de gato não é fácil, não, porque é manipulado nível hard e sem dó. Nossa Deus, misericórdia. Tem que mudar de vida, gente. Vou falar nisso. Propô, viu? Bolsonaro propô geral. Meu querido, Bolsonaro, ele está entrando ladeira abaixo. E isso está causando pânico no clã Bolsonaro. Porque Bolsonaro, com todas essas tentativas, né, de, por exemplo, manifestação do 7 de setembro, pedindo anistia, pedindo impeachment de Alexandre de Moraes, tudo isso para tentar ali causar e tentar intimidar a Suprema Corte e tudo mais, Bolsonaro só está mostrando que está perdendo a cada dia mais popularidade e aliados e aliados estão, ó, saindo fora. Propô, esse final de semana, o evento do PL Mulher, teve o evento de Bolsonaro lá nos municípios, tudo flopado, tudo flopado. E o 7 de setembro, e agora? Deu 7 de setembro, e agora? E agora? Só mais 72 horas? Ou é 24? Não, vocês têm que decidir se é 24 ou ser 72 horas, né? Que Alexandre de Moraes será preso, Alexandre de Moraes, blá, 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 blá. E agora? Passou o 7 de setembro, flopou, porque em fevereiro que teve a manifestação deles, deu 185 mil pessoas, e agora deu 45 mil pessoas, flopou, no geral. E agora? Cadê? Alexandre de Moraes preso, Alexandre de Moraes vai cair, cadê? Nada. O Anistia, cadê a Anistia? O PL 2858, que estabelece a Anistia, que estava ali para ser votada, e eles, com toda a bravateria deles, disseram que ia ser aprovado na CCJ, não é? E nem colocado na CCJ foi. Gente, eu fiquei abismada quando eu entrei no sistema, pelo site da Câmara, tem como você fazer tudo isso, você entra no sistema, nem na pauta estava. Eles iam tentar aprovar um requerimento para colocar na pauta, porque Carolina de Tone não tinha colocado, ela como presidente, ela pode colocar uma pauta prévia, ela coloca e estabelece, ponto. Para inserir, depois que é publicada a pauta que ela escolheu, tem que ser por meio de requerimento, nem inserido estava. aí no primeiro dia houve obstrução, debates e tal, aí no segundo dia só teve sessão depois de um acordo, porque a CCJ tem 66 titulares, e para abrir a sessão tem que ter um coro da metade, pelo menos, já registrada a sua presença no sistema, e não alcançava a metade, 33. Você vê, o tanto que é a situação, aí depois que chegou e falou, vamos fazer um acordo aqui, só vai ser debatido, não vai ser votado nada. E aí o pé da anistia? Não vai ser nem colocado, nem debatido. A única coisa que vai ser debatida é a PEC, a proposta de emenda à Constituição 8, que tenta estabelecer ali que decisões monocráticas de ministro do Supremo Tribunal Federal, decisões únicas, únicas não, só de um ministro não poderá declarar inconstitucionalidade de uma lei federal, por exemplo, não poderá declarar a suspensão da eficácia de uma norma federal, tem que ser pelo plenário. A única coisa que ficou combinada para ter sessão, senão nem sessão teria, e a Carolina de Tônia e o povo iam passar mais vergonha do que passar. Isso logo depois do 7 de setembro, 7 de setembro, sábado, aí depois isso ocorreu em que dia? Terça-feira, aí na quarta-feira que nem sessão ia ter se não tivesse conversado e tudo mais. Por quê? Tentaram passar, puxar o tapete de todo mundo e na bravata achavam que ia colocar esse PL para ser aprovado na CCJ e se lascaram, porque nem discutido pode ser. E anistia? Cadê anistia? 7 de setembro, anistia, aí eles pegam e falam assim, não, mas anistia é só para o gadinho, é só para o pobre coitado lascado, manipulado, que foi para o dia 8 de janeiro, não é verdade. Lá no PL da anistia, você tem que ler, né, gadinho? Você não lê, aí você fica tentando enganar as pessoas, ou então você sabe e fica tentando enganar do mesmo jeito. Está lá, anistia para todos, e não é só para o 8 de janeiro, não. Anistia é para todos e para todos os atos, desde o dia 30 de outubro de 2022 até para a frente do 8 de janeiro e tudo. Ia, meu querido, anistiar todo mundo, não é só o 8 de janeiro, não. Sabe aquelas, aqueles trens de fechar a rodovia, o ataque à polícia federal, o escambau lá que fizeram, tentaram resgatar o índice Sererê, Quererê, Pererê, sei lá, tudo ia ser anistiado desde o dia 30 de outubro até para a frente. Por favor. Aí, eles falaram que anistia é para a pacificação social do Brasil. E desde quando impunidade gera pacificação? Desde quando? Impunidade gera bandidos mais violentos, golpistas mais organizados com uma nova tentativa de golpe. Agora eu pergunto, cadê? Cadê? Só mais 72 horas. Qual vai ser a próxima presepada que vocês vão aprontar? Vocês não cansam, não? Qual será a próxima manifestação? Ah, pedido de impeachment, pedido de impeachment. Aí foram lá, os deputados, assinaram o pedido de impeachment. Aí os senadores, tudo para... Não tem um pedido de impeachment desses senadores contra o Alexandre de Moraes. Mostrei aqui para vocês o senador Jaime Campos do União de Mato Grosso. De direita, eu mostrei para vocês aqui, eles desafiando lá, falando, me apresenta um pedido de impeachment que vocês fizeram aqui? Magno Malta, senador, o outro lado, Suat, o Cleitinho, Rogério Marinho, Marcos Rogério, me apresenta aqui um pedido de impeachment que vocês tenham feito. aqui, não tem. Ele ainda perguntou, ô, Rodrigo Pacheco, presidente, tem algum pedido desse povo aqui de impeachment de Alexandre de Moraes? Não, não tem. Não tem. Estão querendo enganar, passar o... Tem um pedido agora dos deputados federais. Mas quem decide impeachment não é deputado federal. Quem decide é senador. Que impeachment ou não. Você entendeu, meu querido? Pois é. Então, assim, flopados, lascados, expostos. Por quê? Bolsonaro está perdendo espaço. E diante desse contexto, está perdendo espaço para um outro picareta. Então, pior quanto ou igual? Não sei. Não, não, não. Mas também, você me exige demais. Você está me exigindo demais. Eu não sei qual é pior. Você é Bolsonaro ou você é Pablo Marcel. Eu não sei. Eu não sei quem é pior. Eu sei que Bolsonaro está perdendo. porque a extrema-direita está rachada. Porque até então, Bolsonaro, tanto que Bolsonaro é covarde, vocês não percebem isso não, gente? Pelo amor de Deus. Bolsonaro é tão covarde que antes de sair a última pesquisa em que deu o Nunes Marques na frente, Nunes Marques, olha o... O Nunes, o Ricardo Nunes. Ricardo Nunes. Antes dele dar na frente, o Ricardo Nunes, o candidato a prefeito de São Paulo, Bolsonaro não assumia ele não, né? Deixava pra lá. Por quê? Estava com medo de Marçal despontar na frente e Marçal ganhar e ele apoiar o cara errado, né? Por quê? A ideologia, André? A ideologia. É Deus, pátria, família e pode faria. Aí o que aconteceu? Saiu a última pesquisa, semana passada, né? Que deu o Ricardo Nunes na frente. Saiu na frente, o Bulos logo, empate técnico e ficou mais pra trás o Marçal. Aí pronto. Aí Bolsonaro assumiu agora o filho. Assumiu a cria, o Ricardo Nunes. Agora é Ricardo Nunes até no final. E o picadeiro foi feio. É... O Bolsonaro criticando, o Pablo Marçal, Silas Malafaia fez uma série de vídeos pra falar mal e atacar o Pablo Marçal com coisa que ele é boa bisca, né? Me engana que eu gosto, né Silas? Da mesma trupe. Mas enfim, aí o Pablo Marçal fez vídeo, de tudo quanto a ele. O Pablo Marçal até chorou, gente. Chorou! Ah não, gente, pelo amor de Deus. Ah não. Mas tudo isso não é por causa de Deus, pátria, família. Não é nada disso de ideologia, não. Sem interesse. É de estar do lado de quem vai ganhar. Entendeu? Não vai ganhar. E o Marçal, ele tem um ponto positivo. Por quê? Tá rachando a extrema direita bem no meio, bem no fígado, rachando tudo. E o que que eu acho? Eu acho é pouco. Eu acho é pouco. E ontem, né? Foi um show de horrores lá no debate. No debate, o Pablo Marçal, antes de começar o debate, eu comentei com o pessoal aqui, o Pablo Marçal vai aprontar. O Pablo Marçal vai aprontar. O Pablo Marçal, então, provocou até o final da Atena. A Atena, então, pegou a cadeira e foi jogar na cabeça do Pablo Marçal. Sobre isso, eu não vou falar mais nada. Porque era o que o Pablo Marçal queria para ter holofotes. Agora, se você quiser falar, você deixa nos comentários. Eu só posso dizer uma coisa. Aonde nós vamos parar com esse tipo de situação? E a briga é por quê, André? É porque querem demais ser políticos e representar a cidade de São Paulo e atender os interesses públicos. Aí eu te pergunto, o que é isso? O que é isso? Só que eu tinha dito isso semana passada, no início da semana passada, eu tinha dito isso para vocês, que as presepadas de Pablo Marçal já tinham esgotado. E esgotou. O que Pablo Marçal tem agora para dar é só esse tipo de situação, de provocação. E burro de quem cai. Porque é isso que ele quer para ter holofotes. Ele não tem mais nada para dar. daqui é ladeira abaixo. Ele não tem nada para apresentar. A não ser isso. Para avatas, cortes de vídeos, etc. Esse tipo de situação. Ele não tem outra coisa. E é nisso que ele vai trabalhar. E é isso que ele vai fazer sempre que ele puder. Entende? Bom, agora, quem é pior, eu não sei te dizer, realmente, fica difícil. Mas eu também, posso te confessar uma coisa? Eu não quero nem saber. não quero nem saber. O interessante desse movimento é esse aspecto. Extrema-direita, rachada, totalmente rachada. E outra situação que acaba ocorrendo, por exemplo, do 7 de setembro, aquela presepada de Pablo Marçal que ele fez também para ter visibilidade, holofotes. Ele tirou todos os holofotes que era o pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. Isso também foi positivo. Entende? Então, assim, a gente tem que abstrair o que é bom e o que é ruim. Jogar na lata do lixo e olhar e falar assim, nossa, ainda bem que eu estou do lado certo. Que vergonha. E tem gente que acredita nisso ainda. Coitado. É por isso que são chamados de gadinho. porque como que acredita nas coisas dessas? Tudo tudo já pensado e tem gente que cai nisso como se tivesse um deles ali para defender o povo. Não tem. Mas o que que eles querem, então? Poder. Dinheiro. E poder. Poder. e poder. E poder. Só um degrauzinho para ver se alcança o que quer. E para isso manipula. E se coloca nesse ambiente para ser usado, manipulado e tocado. Como o gadinho. E nesse momento se faz de vítima. De pobre coitado lascado perseguido Pavo Marçal. Como Bolsonaro coitado que levou a faqueada. Ô coitado, nossa, se o sistema é contra, então realmente a gente tem que apoiar. Vai ter a continuação de um julgamento muito importante no Supremo Tribunal Federal que afeta de morte Bolsonaro. Exatamente isso. O que que ocorre? Se iniciou um julgamento sobre o foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal inclusive já formou maioria, já tem seis votos dos onze ministros do Supremo Tribunal Federal para estabelecer a extensão do foro privilegiado. E tome muito cuidado para você não ser enganado e levado a erro. Isso não é ruim, isso é positivo. Tem um monte de senador, deputado, falando que isso é ruim, isso não é ruim. O que é ruim é a imunidade parlamentar e os seus excessos. A imunidade parlamentar que dá o escudo para que muitas vezes deputados e senadores acabam usando e abusando da sua liberdade para agressão, para ofensa, calúnia, difamação, excitação ou crime. Situação essa inclusive que já está sendo objeto em várias ações do Supremo Tribunal Federal que ele vai acabar criando um precedente de colocar limites para que políticos não abusem da sua imunidade parlamentar para o cometimento de crimes. Não é? Então, fica muito bem claro isso. O que tem que ser evitado e corrigido e eu acredito que será, inclusive eu acredito que já está sendo pelo Supremo Tribunal Federal, é a imunidade parlamentar em que no artigo 53 da Constituição Federal diz que deputados, senadores, tem imunidade de palavras, votos e opiniões, mas isso para o exercício do cargo, não para o abuso da liberdade de expressão ou como escudo para o cometimento de crimes como calúnia, difamação, ameaça, injúria, excitação ao crime, dentre outras situações. Feito esse esclarecimento, o foro privilegiado é outra coisa. O foro privilegiado estabelece que determinadas autoridades têm que ser julgadas por determinadas autoridades judiciais, não é qualquer um que pode julgar essa autoridade, até pela amplitude, pelo poder e capilaridade que tem o cargo que ele ocupa, então isso não é ruim. Então, cuidado, porque o que tem de manipulação e de enganação em que eles tentam misturar o foro privilegiado com a imunidade parlamentar, colocar tudo e falar que o foro é um privilégio de político e que tem que acabar, mentira, é pelo contrário. O político, quando tem o foro privilegiado e tem que ser julgado diretamente numa corte maior, ele que perde. Por quê? Porque a capacidade recursal só vai diminuindo e isso é positivo. Por quê, André? Porque ele tem muito poder dentro do cargo, então ele precisa de uma corte superior. Pois bem, onde isso afeta Bolsonaro? entrou em julgamento novamente no Supremo Tribunal Federal, já tinha andado o julgamento da ampliação do foro privilegiado. André Mendoza, como não é, não podia ser diferente, né? André Mendoza pediu vista para ganhar tempo, né? Para ver se consegue proteger o patrono dele, que é Bolsonaro. Pediu vista, só que teve que entregar agora porque acabou o prazo de vista. aí vai voltar agora retomar o julgamento dessa situação que, reitero, já tem a maioria. O que que diz o foro privilegiado, por exemplo, em relação a ministros, em relação a presidente da República, deputado, senador? Diz o seguinte, que enquanto eles estiverem no cargo, quem julga porventura um crime que ele vier a praticar é o Supremo Tribunal Federal. Tem o foro privilegiado e quem vai julgar é o Supremo Tribunal Federal. A Suprema Corte, já que ele é uma autoridade, tem poder, tem tudo, a Suprema Corte tem uma capacidade de poder também maior para fazer a justiça ao caso concreto e não se sentir intimidada, intimidado à Corte Suprema. Entendeu? Não obstante, eles estejam tentando intimidar Alexandre de Moraes com essas presepadas de impeachment e manifestação. Só que seria muita coisa. Mas é uma tentativa de intimidação. Aí o que que ocorre? O Supremo já tem maioria para decidir o seguinte, o foro privilegiado se estende mesmo após aquela pessoa deixar o cargo. O foro se estende. Se o crime, por exemplo, tiver cometido, tiver sido cometido durante o exercício do mandato, mesmo depois do fim do mandato, ele continua com o foro privilegiado. E mesmo depois que ele saiu do cargo, se ele praticar um crime que tem relacionamento com o exercício do cargo, continua no Supremo Tribunal Federal. Vou te dar o exemplo de Bolsonaro para você entender claramente o que eu estou a explicar. Bolsonaro, por exemplo. os atos praticados por Bolsonaro durante o período do seu mandato, quem tinha o foro privilegiado, ele tinha o foro, era o Supremo que tinha que julgar. Depois que ele saiu do cargo, presta atenção nisso, depois que ele saiu do cargo, acabou. Aí tinha que descer para a primeira instância, porque ele não estava mais no cargo. Aí ele perdia o foro, ia lá para o juiz de primeira instância. Aí nisso ele tinha recurso de margem, primeiro juiz, segundo juiz, apelação, tribunal, aí depois do tribunal, agravo, aí depois do agravo, STJ, depois do STJ, para depois chegar no Supremo. Até lá, ele já ficou velho e gaga e não cumpriu a pena dele, por exemplo. Entendeu? Diferente do Supremo. O Supremo foi condenado no Supremo para entrar com recurso ao embargo de declaração e agravo. E olhe lá, depender da situação, não tem para onde entrar para mais recursos, só se for para Jesus. E Jesus não quer saber disso. Então não tem onde enrolar, cá enrolando, 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 protelando, protelando, protelando. Entendeu? Aí o que é que o... O Bolsonaro. Tem processo de Bolsonaro que está na primeira instância, porque quando ele perdeu o cargo, o processo foi mandado lá para a primeira instância. Tem uma ação civil pública contra ele, que está lá na primeira instância, tem uma ação de corrupção de menores, de uso de menores e em 2022 que ele usou e mais de menores que não tinham autorização. Tem essa ação lá embaixo na primeira instância. Só que com essa decisão do Supremo Tribunal Federal vai subir todas as ações contra Bolsonaro, todas. Vai subir para o Supremo e o Supremo que vai julgar. Por quê? O Supremo decidiu o seguinte, que não interessa. Os crimes praticados, os atos praticados durante o período do mandato, mesmo que o mandato tenha acabado, vai ser julgado perante o Supremo Tribunal Federal. Não interessa. Se ele estava no exercício da função ou em razão da função e cometeu o crime, o ilícito, vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Isso tanto deputado, senador, todos. E, detalhe, mesmo que depois que ele saiu do cargo de presidente, como agora, Bolsonaro saiu do cargo de presidente, certo? Certo. Mesmo depois do cargo, se ele praticar algum ato e fato que for o ilícito que ele praticou em razão do cargo, mesmo não estando no cargo, ele também será responsabilizado. Mesmo ele não estando mais no cargo, se ele cometeu algum ato que tenha alguma relação com o fato de ter sido presidente, o foro permanece no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, só não será julgado pelo Supremo Tribunal Federal quem ocupou cargo de deputado, senador, ministro, presidente da República, se o ato fato que ele tiver praticado não tiver absolutamente nenhuma ligação com o cargo que ele ocupa ou que ele ocupou, senão vai para o Supremo Tribunal Federal. Este julgamento que amplia o foro privilegiado e essa mudança vai atingir Bolsonaro, já tem seis votos, a maioria, e será retomado agora. Olha aqui o que diz aqui para a gente entender um pouquinho mais. a saída do cargo somente afasta o foro privativo ou privilegiado em casos de crimes praticados antes da investidura no cargo, antes de ser presidente, antes de ser senador, deputado, ou ainda dos que não possuam relação com seu exercício, diz Gilmar em seu voto. Ele foi seguido pelo presidente do STF, ministro Luiz Barroso, pelos ministros Dias Toffoli, Alexandre Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Todos seguiram o voto do ministro Gilmar Mendes, o relator. O que você quer dizer com isso, Andréia? Bolsonaro não vai escapar do STF. Não tem jeito. Não tem jeito. uma vez presidente da República, você terá o foro perante o Supremo Tribunal Federal. Uma vez deputado federal, uma vez senador, uma vez ministro, você terá o foro perante o Supremo Tribunal Federal. Só não terá pelos atos e fatos praticados antes de você ocupar o cargo. Você cometeu algum crime antes de ser presidente, lá atrás. Vamos supor que ele descubra a rachadinha de Bolsonaro, só que aí ele já era deputado federal, vai ter foro privilegiado mesmo, gente. Mas, enfim, só antes, depois, só se não tiver absolutamente nada. Aí você fala assim, Andréia, mas por que isso? Porque a pessoa, meu querido, quando ocupou o cargo, ele acabou tendo acesso a informações, as estruturas que nenhum de nós nunca vamos ter. E, querendo ou não, ele tem um certo privilégio por já ter sido um presidente, um senador, um deputado, através das suas ligações e tudo mais. E, muitas vezes, um juiz, lá de primeira instância, se sente-se intimidado de julgar uma autoridade ou uma ex-autoridade diante desse contexto, melhor a Suprema Corte fazer a situação. E eu novamente esclareço a capacidade recursal com um processo direto no Supremo Tribunal Federal é muito pequena. logo a pessoa começará a cumprir com a sua pena, enfim, com a sua responsabilização. E isso é muito positivo. Então, não confunda foro privilegiado com imunidade parlamentar. Foro privilegiado refere-se a onde a pessoa vai ser julgada. Por exemplo, governador tem foro privilegiado. Ele vai ser julgado perante o STJ, Superior Tribunal de Justiça. O prefeito tem foro privilegiado, ele só pode ser julgado perante o Tribunal de Justiça. Entende? E o presidente tem foro privilegiado, só pode ser julgado perante o STF, deputados, senadores e assim, concomitantemente. Isso é importante para que o juiz que vai julgar, estando uma estrutura maior de um colegiado, tenha maior força e liberdade de fazer aquilo que ele precisa ser feito para alcançar a justiça. e não se sinta intimidado. É essa a ideia. Então, o foro privilegiado, na minha opinião, é positivo. O que não está sendo positivo é a imunidade parlamentar que está tendo muitos abusos de palavras, em que a pessoa usa da sua liberdade de expressão enquanto parlamentar, dizendo que tem ampla liberdade, imunidade parlamentar de votos, palavras e opiniões, mas isso é para o exercício do cargo e não para o cometimento de crimes. Inclusive, acredito que o Supremo Tribunal Federal a partir, por exemplo, do julgamento de Nicolas Ferreira, que ele não aceitou uma transação penal, chamou Lula de ladrão lá nos Estados Unidos e ele vai responder por injúria. O próprio Cajuru também vai estar respondendo o processo de injúria contra Gilmar Mendes. E esses outros casos, acredito que o Supremo também vai abrir precedentes para colocar o mindi moral nessa situação, onde, reitero, imunidade parlamentar não significa liberdade para o cometimento de crimes como injúria, calúnia, diformação, excitação ao crime, ameaça e tudo isso. Então, é muito importante a gente separar o alho do bugalhos. Meu querido, minha querida, muito obrigado pela sua presença, a sapiência, a resistência. Tamo junto sempre. Quem gosta, fica, curte, comenta, compartilha. Quem não gosta, vai se lascar. E tá tudo bem. Não se preocupe, não se preocupe. Eu volto às 12h30. Fui, mas eu volto. Beijo!